Ai, minha morena Ai, Paraguaíta, quanta tristeza no meu coração Sonhar contigo é felicidade Quando acordo estou na solidão Paraguaia, Paraguaíta Paraguaia tem meu coração Paraguaia, Paraguaíta Paraguaia de Assunção Hoje estou lembrando triste Daquela noite que te conheci Onde te encontrei tão linda No lago azul de Ipacaraí Lembro dos teus olhos negros Teu corpo lindo que me fez vibrar Foi na hora da partida Teu lenço branco que me fez chorar Paraguaia, Paraguaíta Paraguaia tem meu coração Paraguaia, Paraguaíta Paraguaia de Assunção Paraguaia tem meu coração Legenda Adriana Zanotto